Agora vamos com o Banho de Cidade, primeira edição, as principais notícias desta segunda-feira, hoje 6 de junho de 2016. Vamos aos destaques. Pacientes do Hospital de Clínicas encontram complicação para realizar exames e consultas. Funcionários da FUNPAR começaram greve hoje de manhã, cobrando aumento de salário. Vereadores de Curitiba mantém veto a projeto de transporte de passageiros. Na prática, isso possibilita a regulamentação do aplicativo Uber na capital. Homem é detido por passageiros de ônibus depois de assediar adolescente de 15 anos. A Ação Beneficiente quer ajudar famílias de vítimas de acidente aéreo em janeiro, no interior do Paraná. E ainda, o comércio está animado com a possibilidade de aumento nas vendas com as festas juninas. Tudo isso você confere aqui no Banho de Cidade, primeira edição, começando na tela da Banho de Curitiba. Uma ótima tarde para você que vem com a Band aqui, atualizado com as principais notícias desta segunda-feira. Vamos com imagens de Curitiba, capital paranaense, que tem tempo fechado, nevoeiro, bem forte na capital. Os cenômetros marcam 12 graus, a máxima não passa dos 17. O dia fica bem estável, pode ser que tenhamos chuva durante a tarde e de noite o tempo deve secar, não deve chover, segundo informações do CIMEPAR. Parte dos funcionários do Hospital de Clínicas entrou em greve hoje de manhã. O motivo é o aumento salarial. A situação provocou espera muito grande de pacientes por consultas e exames já marcados. A paralisação começou às 7 horas da manhã, quando dezenas de pacientes já esperavam por atendimento na fila. Infelizmente, a gente não vai conseguir, não tem funcionário que fazer a carteirinha, não vai achar nada. Dos 3.132 funcionários do HC, o maior hospital público do Paraná, quase 900 são contratados pela FUNPAR, Fundação da Universidade Federal. Segundo o sindicato da categoria, a maioria cruzou os braços por conta do reajuste salarial. A fundação teria oferecido, não oficialmente, 5,2% de aumento, mas os trabalhadores querem 20,16%. Nós entendemos que o interesse público deve ser mantido e o nosso desejo é voltar ao trabalho prontamente, desde que isso não fira o direito dos trabalhadores. E nesse sentido, nós fazemos um apelo à administração que abra a negociação conosco, que faça uma contraproposta para a Assembleia deliberar. Agora, é importante que essa proposta atenda os trabalhadores e não os prejudique. Até lá, a greve continua. Perfeito, até lá a greve continua por tempo indeterminado. Com a greve, a maioria dos setores do hospital funcionou parcialmente nesta segunda-feira. O HC atende 1 milhão de pessoas por ano, mas precisa de 3 milhões e 800 mil reais por mês para não fechar as contas no vermelho. A defasagem de leitos chega a 40%. O duro é que está todo mundo no direito de protestar, os funcionários querem aumento de salário, o valor oferecido pela empresa não é o esperado por eles, o percentual de aumento. E ok, o direito é de protesto, mas quem acaba, claro, sofrendo com tudo isso é quem está lá na ponta. Tem gente que vem de todas as partes do Estado. É o maior hospital do Paraná, que atende muita gente todos os dias. Tem gente que tinha consulta marcada há meses, não conseguiu fazer esse atendimento. Falta uma boa vontade um pouco maior, não só dos trabalhadores, mas principalmente da instituição como um todo, dos administradores do Hospital de Clínicas. Essa é a terceira paralisação dos funcionários da FUNPAR neste ano. Precisa sentar antes, negociar para que a população não acabe sendo atingida dessa forma. E nesse final de semana, um homem de 32 anos foi detido pela Guarda Municipal porque assediou uma adolescente de 15 anos dentro do ônibus. O detalhe é que até a chegada da guarda, quem segurou o suspeito foram os passageiros desse coletivo. O caso foi no último sábado aqui em Curitiba. E a gente discute esse assunto agora com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, inspetora da guarda, Cleusa Pereira. Inspetora, boa tarde para você. Como a senhora vê esses casos em que mais pessoas estão denunciando os abusos dentro do ônibus? A campanha tem sido positiva, essa campanha Busão Sem Abuso? Boa tarde. Vemos que está sendo extremamente positiva, principalmente a participação da comunidade, que nessas situações percebe que a mulher está sofrendo uma investida, que a mulher está sendo assediada e que muitas vezes ela não tem como acionar o 153 e acaba nos auxiliando. E foi o que aconteceu nesse sábado. A comunidade percebeu, ligou para o 153, nós fomos acionados, interceptamos o ônibus dentro do terminal e pudemos fazer a detenção e encaminhar para a delegacia. Agora, inspetora, eu queria que a senhora desse duas orientações. Primeiro, para a mulher, para a adolescente, a jovem que é assediada, qual é a forma de proceder dentro do ônibus e também para aquele que está vendo alguma situação estranha, que tem sinalizado algo diferente dentro do coletivo? A comunidade que perceber pode ligar para o 153, informar o trajeto desse ônibus. Nós vamos necessitar de algumas informações básicas, como a descrição do agressor, qualquer itinerário que esse ônibus está fazendo, se é sentido terminal, se é sentido bairro, são informações importantes que vão nos ajudar a identificar e interceptar de uma forma mais rápida. É importante que a mulher também sinta-se segura, que nós vamos estar, através do 153, oferecendo esse serviço para ela. E hoje, há esse contingente para atendimento? Há guardas que estão de prontidão para fazer um atendimento nesses casos? A Guarda Municipal funciona 24 horas e essa central do 153 também. Então, nós temos, através de 10 núcleos, hoje na cidade de Curitiba, distribuído, trabalhando em média de duas a três viaturas, e todas em condições, o nosso efetivo, todos capacitados e em condições de estar fazendo esse primeiro atendimento à vítima. Então, sobre esse caso em específico, que a gente teve aí o auxílio da população, a população até, de certa forma, segurando esse suspeito, não é até, de certa forma, prejudicial, inseguro para aquele que está tentando fazer atendimento? Não se sabe se o homem poderia estar armado ou não? Mesmo assim, essa é a orientação da Guarda? O pedido que nós fazemos é justamente que a comunidade nos auxilie. A comunidade não vai entrar em vias, de fato, com esse cidadão. A comunidade vai deter e vai entregar ou para o vigilante, ou nos acionar a via 153, ou a própria Polícia Militar 190. É uma forma de estar dando visibilidade a esse tipo de crime, que muitas vezes não chega para nós. A mulher fica amedrontada, às vezes se sente humilhada e não tem condições de nos relatar. Tá certo. A inspetora da Guarda Municipal conversando aqui com o Banco de Cidade. Importante, as denúncias podem e devem ser feitas para o número 153, que a Guarda Municipal, como disse a inspetora, está pronta para atender as ocorrências. Alunos e professores do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, fecharam a Rua Coronel do Cídio hoje para protestar. O ato foi agora há pouco, por volta do meio-dia. Eles cobram mais segurança na região. Alguns cartazes acabaram sendo espalhados em algumas árvores. Muitos protestaram hoje por falta de segurança. Esse protesto que começou por volta do meio-dia e fechou a Rua Coronel do Cídio, ali em frente à unidade da Universidade Federal do Paraná. Em Cascavel, o preço caiu bastante nas centrais de abastecimento do Estado, conhecidas SEASAS. Isso vai refletir que bom nos supermercados da região oeste. A queda nos preços é geral. Na SEASA de Cascavel, a central que abastece o comércio de alimentos, dos 30 produtos, 17 ficaram mais baratos. A diminuição média nos preços foi de 12% nas últimas semanas. É que antes os valores estavam lá em cima. Pouca gente comprou e aí quem vende tem que diminuir o preço, né? Isso além da crise. Tem que reduzir o preço para aumentar a saída desses produtos, porque senão esses produtos começam a perder no campo, até porque são produtos perecíveis, são produtos que não têm uma longevidade muito grande, né? Produtos que também não é produto para você ficar congelando, né? Então é complicado. A redução do preço é exatamente para isso, para que o produto saia mais mesmo. Lembra que todo mundo estava reclamando que batata e tomate estavam caros? Adivinha? Eles são os que mais diminuíram de preço. O saco de 50 quilos da batata está custando R$ 180, queda de 18%. O tomate, rapaz, ficou 32% mais barato. R$ 54 a caixa de 22 quilos. Quem vem comprar fica feliz, claro. Para nós é bom, né? Porque imagina que esses dias para trás estava um preço absurdo, né? Você comprava mercadoria aqui, levava lá para vender, demorava muito tempo, né? Como baixou o preço, então nós estamos vendendo mais rápido agora, né? Para quem compra, a queda nos preços é notícia boa. Nos mercados abastecidos pela Seasa de Cascavel, o consumidor já consegue sentir os reflexos dessa diminuição. Já para quem vende o produto aqui, o negócio não está bom. O Amarildo, por exemplo, que está há 18 anos aqui na Seasa, diz que o sobe e desce dos preços deixa o setor bem instável. Então, sobe baixo, a gente fica até numa situação complicada por causa do preço de mercado. Mas é conforme a oferta de mercado e conforme a procura do próprio cliente também. Então, algumas regiões começam a sobrar mercadoria, outras regiões faltando. E, de repente, tem alguma coisa mais barata, mas com uma mercadoria de baixa qualidade. Com a instabilidade, os comerciantes têm um futuro meio incerto pela frente. O Álvaro, que vende batata principalmente, acha que tudo vai depender do clima daqui para frente. Devido à chuva, a mercadoria não sai, a mercadoria da roça, né? Aí dá-se aumento aí de mercadoria. É, futuro então é meio incerto, assim, não dá para saber? É, não dá. Só se der uma... Julho só que começa a safra em São Paulo, né? Aí pode ser que aumente, né? Porque ali, Irati, ali, está dando aí 700, 800 sacos por alqueira. A batata não deu o que era para dar, né? Aí chega a dar até 1.800 sacos por alqueira, né? Então, devido ao tempo, né? Pouca plantação. Ainda falando sobre alimentos, acabaram de ser divulgados dados do Diese que mostram que a cesta básica de Curitiba aumentou 3,5%, quase 3,5%. Foi a segunda maior alta do país. Vereadores de Curitiba mantiveram o veto à lei que regulamenta o transporte de passageiros na capital. Na prática, isso possibilita a regulamentação do Uber em Curitiba. A lei foi aprovada no mês de abril e determina a multa de 1.700 reais para quem for flagrado dirigindo sem licença em Curitiba. Ou seja, atualmente o Uber continua proibido em Curitiba. Mas pode ser que nos próximos dias, novas discussões tentem regulamentar o aplicativo. Já há uma proposta na Câmara que trata sobre esse assunto. 18 vereadores dos 38 da capital já se posicionaram a favor da regulamentação. O que os vereadores votaram é mantiveram o veto do prefeito Gustavo Frutti e assim abre essa brecha para que o Uber seja de fato regulamentado. Quer dizer que o Uber já está podendo atuar em Curitiba? Não, não é isso. Mas pode ser que de fato o Uber possa ser colocado aí na capital paranaense como uma opção de transporte para os moradores de Curitiba. As famílias das vítimas de um acidente aéreo na região norte do estado ainda sofrem com a perda que tiveram. E não é só a dor da ausência dos familiares, mas também a perdas financeiras. Uma ação beneficente será realizada no próximo final de semana para quem quiser colaborar com os familiares que ficaram. Até cheguei a comentar com a minha esposa, a gente vê tanta maldade na televisão, vejo tanta coisa ruim, a gente fica imaginando, não existe mais bondade no mundo, né? Mas esse acidente veio provar para nós que ainda existem muitas pessoas que têm muito amor no coração, nos ajudaram. Ah, foi uma lição. Uma lição que a gente teve que conviver com perdas, tive que aprender a ser enfermeira, fazer curativos. Vai ser difícil cicatrizar a ferida deste casal, mas eles encontraram na solidariedade dos amigos um alento para aliviar a dor. No dia 20 de janeiro, no distrito de Varta, um avião agrícola caiu sobre a Kombi que transportava oito trabalhadores. Entre elas, o Diógenes, os dois filhos e o cunhado. Seis pessoas morreram. Da família do Diógenes, só ele sobreviveu. O mais difícil para nós, que continua sendo difícil para nós, é a perda dos nossos filhos, né? O que mais dos filhos, dos companheiros que a gente perdeu, porque nós estávamos em oito e seis e acabou falecendo. Desde então, a Silene parou de trabalhar para ajudar no tratamento do esposo, que passou por três cirurgias, a última em maio. A rotina do casal, que ainda tem mais duas filhas, não tem sido fácil. Todas as despesas médicas estão sendo pagas pela empresa, proprietária do avião, inclusive os dez medicamentos que o Diógenes tem que tomar diariamente. Uma indenização já foi fixada e vai ser paga à família, mas até hoje a causa do acidente está sendo investigada e os familiares das vítimas esperam respostas. A única coisa que a gente está esperando agora é a conclusão do laudo, porque até agora a gente não sabe o que de fato aconteceu com o avião. A gente sabe que o avião caiu, agora por que ele caiu? Então, acho que não sei se é a ANAC ou quem que vai fazer, mandar esse laudo. A gente está esperando isso, porque aqui é a conclusão do inquérito. Para ajudar com as despesas da família, vizinhos e amigos vão fazer uma ação beneficente. O bingo para ajudar a dona Silene e o seu Diógenes vai ser realizado aqui no Centro Comunitário do Conjunto Sebastião de Melo, no próximo sábado, dia 11 de junho, às 7 horas da noite. A cartela custa R$ 10,00 e são cinco os prêmios principais. R$ 700,00 em dinheiro, uma máquina de costura, um micro-ondas, uma bicicleta e um kit com ferro de passar e edredom. Mas quem quiser fazer qualquer tipo de doação ainda tem tempo. Vai ser revertido para ajudar a gente, né? Para ajudar e o dinheiro eles vão repassar tudo para a gente. Vai chegar em boa hora? Ah, vai. Chegar em boa hora. E você vai ver depois do intervalo, o comércio está com grande expectativa para as vendas de itens juninos nesta época do ano. Estamos de volta com o Banho de Cidade, primeira edição. Vamos à Ponta Grossa. Nos campos gerais, 16 graus agora, máxima de 17 para esta segunda. As festas juninas estão começando e são a esperança de muitos comerciantes para melhorar as vendas. Nas fábricas de doces, o ritmo é acelerado. As máquinas não param de produzir as delícias mais consumidas nas festas juninas. Tem pé de boi, chocomole, paçoca, doce de abóbora, cocada, pé de moça e muitos outros. O Dirlei comprou esta fábrica de doces em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, há seis anos. Mas teve que ser criativo para escapar da crise. O empresário criou uma nova linha de caixas com 30 unidades e terceirizou parte da produção. E deu muito resultado, porque foram com os próprios funcionários, alguns deles trabalhavam dentro da empresa. E hoje passaram a ser donos do próprio negócio, produzindo com a marca e com o mesmo amor que tinha. Com o preço mais competitivo, o Dirlei aumentou o número de clientes atendidos, do Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. E melhorou as vendas em 25% só em maio, quando saíram daqui 12 milhões de unidades de 40 tipos de doces diferentes. Para isso, é claro, todos os funcionários estão fazendo pelo menos duas horas extras por dia. E também abrimos novos mercados, novas cidades. Estamos ampliando a área de atuação da empresa e sempre buscando a melhoria. Os comerciantes também estão animados. Muitos já decoraram as lojas e a expectativa é vender pelo menos o mesmo do ano passado. Como o açúcar ficou mais caro e o amendoim também, esta loja decidiu apostar em produtos para quem tem alguma restrição. E cada vez mais cresce a demanda das pessoas que têm algum tipo de intolerância à lactose, ao glúten, ao açúcar, no caso dos diabéticos. E aí existem hoje os docinhos para ninguém ficar com vontade. Vamos às principais notícias nacionais desta segunda-feira. A primeira chamada do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, do segundo semestre deste ano, foi divulgada hoje de manhã. As consultas podem ser feitas pelo site sisu.mec.gov.br. A comissão do impeachment instalada no Senado volta a se reunir hoje de tarde para definir os cronogramas dos trabalhos. A análise é sobre a possibilidade de redução do prazo para as alegações finais e a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff, que já recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da comissão decidiu acatar a questão de ordem, que reduziu de 20 dias, em 20 dias aliás, o tempo para as alegações finais. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pede a abertura de mais um inquérito da Operação Lava Jato. Desta vez, contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, o senador Romero Juca e o ex-presidente José Sarney, os três do PMDB. Todos foram citados e acusados pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, de receber propina no esquema de corrupção da Petrobras. Em relação premiada, inclusive, ele disse que os três receberam cerca de 70 milhões de reais. Em outro inquérito pedido pelo Rodrigo Janot, o ministro do Turismo, Eduardo Alves, Henrique Eduardo Alves, desculpe, teria recebido recursos desviados da Petrobras em troca de favores para a empreiteira OAS. Parte do dinheiro teria abastecido a campanha do político do PMDB ao governo do Rio Grande do Norte, lá em 2014. Ele não foi eleito. E vamos com imagens do litoral do estado, litoral que tem agora 13 graus, máxima de 19 para hoje, também com condição de chuva. E tem também as manchetes locais, as manchetes aqui do Paraná. Pacientes do hospital de clínicas encontram complicação para realizar consultas e exames. Funcionários da FUNPAR começaram greve hoje de manhã, cobrando aumento de salário. Vereadores de Curitiba mantém veto a projeto de transporte de passageiros. Na prática, isso possibilita a regulamentação do aplicativo Uber na capital. E você viu também, o comércio está animado com a possibilidade de aumento de vendas com as festas juninas. Urbanidade, primeira edição desta segunda, fica por aqui. Ao longo da programação tem sempre muita informação, muita notícia para você. Agora você começa bem, esta semana, esta segunda-feira, com o Val Santos, no Boa Tarde Paraná.